A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino Autur Ritter, localizada no bairro Bela Vista, em Estância Velha, organizará nesta terça-feira, dia 29 de setembro, um mutirão para a pintura e revitalização dos muros da escola. A iniciativa da instituição é mobilizar toda a comunidade escolar para fazer uma ação colaborativa e deixar o ambiente mais aconchegante para alunos e funcionários, inclusive com o toque artístico dos próprios estudantes. O movimento ocorrerá durante todo o dia, iniciando na parte da manhã, sendo concluída à tarde, quando às 14 horas os trabalhos serão intensificados. A iniciativa surgiu após as constantes pichações registradas ao redor da área externa do colégio. A medida tem como objetivo chamar a atenção das pessoas e promover um cuidado coletivo pelo ambiente público. Pais, alunos e professores estarão envolvidos nessa ação.